E aí Pedra, a massa tá boa? Tem mais perto aqui Massa boa, massa boa Massa mole Massa mole Massa mole Esse ajudante aí é o melhor Se ficar gastando massa desse jeito aí Vou ter que fazer mais Aí é na produção O cara acabou de ganhar Ali já tem o outro ali já Tem outro pedreiro ali já Que eu colocando pra fechar Os vão da janela Ainda falta fechar aqui Isso lá tudo Massa mole Massa mole Quebraram mil Oxe Obrigado.